Oi gente, aqui é a Madness e hoje eu vou mostrar pra vocês as habilidades da Hunter Nova, explicar as habilidades dela, os presences, as traits dela e eu vou falar as minhas primeiras impressões sobre elas. Mas lembrando, isso aqui não é um vídeo de como kaitar ela, como counterar ela, porque a gente literalmente não sabe ainda, ela é um Hunter muito novo, então a gente só tá aqui pra ajudar vocês a entenderem mais as habilidades dela. Mas se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem um vídeo nosso explicando como counterar ela, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa as notificações. A primeira coisa que a sereia tem quando uma partida começa é um arpão e quanto mais tempo ela segura no potão de mirar, mais longe o negócio vai. E quando ela solta esse arpão, ela fica 30% mais rápida. E esse arpão serve pra criar abismos, que são essas áreas fechadas, quando ela fecha uma área com a gota dela. E o sobrevivente que tiver dentro vai acumular 10% de água por segundo e quando chegar no 100% ele vai levar dano. E essa porcentagem de 10% por segundo é reduzida em 5% quando o sobrevivente tá perto de uma cadeira. E quando uma pessoa leva dano, ela fica 5 segundos imune à água, só que depois desses 5 segundos a contagem volta. Igual com os espinhos do Breaking Wheel, quando um te acerta, tem um tempo e depois desse tempo já pode acertar de novo. Depois que ela ativa o primeiro presence dela, ela vai ter um dash, que ela vai poder correr na direção da câmera do player. E quem tiver no meio do dash vai ficar com 30% de umidade. Ela tem dois dashes e o cooldown desse dash é de 18 segundos. Quando ela carrega o último presence, o sobrevivente que for pego pelo abismo vai ficar automaticamente com 50% de umidade. Vai contar a partir dos 50%. Os sobreviventes que estiverem com a gota dela vão ficar 10% mais lento em volta e 20% mais lento pra decodificar e abrir portão. E aí Tchau, tchau. Vou mostrar uma partida contra a Hunter Nova, que inclusive a gente caiu essa partida de ranqueada com um amigo nosso, o Romano, e foi graças a ele praticamente que a gente ganhou. O Hunter tava com Trump Card e Detention, basicamente. O Explorer tinha Tide Turner, o Forward também tinha Tide Turner, First Officer também e eu também. Era um time que todo mundo tava usando a mesma build. Não sei se isso foi exatamente certo, mas nenhum desses personagens precisavam exatamente usar kite. O Romano spawnou no meio e daí ele já automaticamente teve que começar kiteando. E ele tava começando, Caetano, transicionando e desviando das poças d'água dela. E façam como ele. Olha só, ele foi um aleatório que caiu com a gente na partida e viu os meus portais. Não ignorem os portais da Priestess. Ele conseguiu passar no portal e ganhou muito mais tempo do que ele provavelmente ganharia, gente. Timor que é tudo. Façam como ele. Façam como ele. Só que daí o Hunter usou Blink nele e por mais que ele fosse um Forward, não ia ter como desviar desse Blink, porque a animação de hit dela é bem rápida. Mas como eu tava perto, eu pensei, ah, ela vai pôr ele aqui na cadeira aqui perto, então eu vou salvar. Só que olha o risco que eu fiz. Eu tava na área da água dela. Eu não sabia, eu não entendia ela. Tipo, eu tô fazendo esse vídeo mais pra eu entender como são as habilidades dela, porque eu não sabia. Aí a bonitona foi lá salvar contra uma sereia com 80% de água e eu não sabia que onde esse negócio ia acabar. Eu pensei, meu Deus, não vai acabar nunca. Só que eu levei dano, né? A boneca levou dano. Aí eu fiz um rescue totalmente na sorte. Inclusive, foi um rescue muito bom, porque foi extremamente na metade, um pouco antes da vida do Forward passar. E não levei dois hits. Aí eu voltei pra máquina, como quem não queria nada. Só que o Hunter tinha soltado o arpão e puxado. Não tem no livrinho de habilidade dela, mas quando ela puxa o arpão e tem um sobrevivente no meio, acontece a mesma coisa que com o dash dela. O sobrevivente pega 30% de dano, 30% de umidade. E como eu já tinha negócio, eu caí. Porque eu não sabia. Não joguem ranqueada contra um personagem que vocês não entendem. Senão vai dar nisso. Aí a Joy foi salvar, só que o Hunter, por um milagre, conseguiu acertar a imagem dela. Quer dizer, acertar ela invisível. E o Decode não tava dos melhores, porque o Hunter tinha pânico. Eu salvei, e daí os dois caíram, graças à minha lerdeza. E daí o Forward ficou no chão por um tempão, levantou e continua com dano. O Hunter tem pânico. E daí tá eu, a Joy e o Forward com pânico e deteriorate. Aí a Joy foi me salvar, levou dano e caiu. E daí eu pensei, meu Deus do céu, eu acho que o Hunter vai me largar. Só que não, o Hunter não me largou, gente. O Explorer fez um milagre no Decode. Aí, olha a minha situação de kite. 98% esse negocinho. Se eu tivesse um pouco de senso, eu teria ido pra direção dela, porque é melhor fazer ela perder segundos do que já te colocar direto na cadeira. Mas como, né, eu sou lerda, burra, eu fiz o favor de cair pra água. Aí o Force Officer levantou e o Forward foi me salvar. Enquanto isso, o Explorer terminou a máquina dele e ele tem 48% de página ainda. Nossa, olha que cena bonita. Os dois dano dash. O Forward conseguiu fazer um Rescue ótimo. Se o Hunter tivesse um pouquinho mais de paciência, eu acho que ele não teria conseguido me salvar. O Hunter errou um blink, porque a hitbox dela aparenta não ser larga. E daí já deu tempo de eu pular a pallet de novo. Lembrando, eu tava com o Nerf em volta, por causa de tá com o Gota. A máquina do Force Officer tava isso aqui, 30%, 40%. O Ford tava vindo me ajudar e o Explorer tava decodificando com a Joy, porque faltava uma máquina só. É importantíssimo ter teamwork no final do jogo, porque é a hora mais importante pros sobreviventes. E, realmente, o Ford conseguiu me ajudar bastante, por mais que ele só estivesse ali fazendo o bodyblock. Por mais que o Hunter não bata em quem tá fazendo o bodyblock, o Hunter, ele fica impossibilitado de bater em certas horas. Porque ele fica com medo de acertar a pessoa errada. E daí, eu pedi pra terminar a máquina direto, porque olha a situação de Gota que a boneca tava. Só que aqui, eu fui muito lerda nessa partida. Eu não olhei pra trás. E daí, olha o que aconteceu. Por isso que eu digo, a coisa mais importante pra vocês conseguirem cair tá bem, é olhar pra trás. Se eu tivesse olhado pra trás, eu não teria me matado, igual eu fiz aí. Aí, o Hunter me colocou na cadeira e trocou pra teleporte. Enquanto isso, o Forstosser tinha acabado de abrir esse portão. E o Hunter não tinha TP ainda. Aí, eles escaparam e o Ford foi pra Dungeon. E a gente ganhou graças ao Romano. Nossa, ele ajudou muito. Por isso que Ford é extremamente OP. Agora, galerinha, o meu ponto de vista sobre essa Hunter é que ela pode ser um Hunter muito forte. Um Hunter tipo um bombom. Mas ela é bem difícil de usar. Exatamente como um bombom. No começo, ela tá sendo subestimada. As pessoas estão falando que ela precisa de buff, mas eu não acho que ela precisa de buff. E nem nerf. Eu acho que ela tá bom do jeito que ela tá. E ela pode ser muito OP. As pessoas vão conseguir fazer muito bom uso dela quando já tiverem um pouco mais de prática. É que por causa dela ser muito nova no jogo, não é tão simples jogar com ela. E daí, os Hunters não estão ganhando muito. Mas os Hunters que insistirem na jogabilidade dela vão se dar muito bem no futuro. Porque eu acho que ela vai ser tipo o bombom. Que era um Hunter que ninguém ligava, mas do nada começou a ser usado pra caramba. Então, é isso. A minha opinião é que ela é, sim, forte. Só que as pessoas não sabem usar. Porque ela é muito difícil. É bem complicado usar ela, na verdade. Mas, olha só o tanto de habilidade que ela tem. Dá pra fazer umas coisas bem interessantes aqui. Inclusive, se você é manhunter e é brasileiro e tá vendo esse vídeo, eu acho que pode até te ajudar. Porque eu traduzi todas as habilidades do livrinho dela. Então, eu espero que eu consiga ajudar algum manhunter a se tornar um super dragão usando ela. Eu achei ela um Hunter muito interessante e criativo. Gostei. E é esse o vídeo, gararinha. Eu vou encerrar agora. Porque eu acho que eu já falei tudo que eu preciso. E se vocês acharam o vídeo interessante, não esquece de dar o like. Porque daí a Medinez fica feliz. E também, eu queria que vocês entrassem no servidor Identity 5 Brasil. Do Discord. Esqueci de falar. E que tá na nossa descrição. Porque é um servidor extremamente dedicado. E o melhor servidor que eu já vi do Discord. Do Identity 5. E eu acho que vale a pena. É muito bom esse servidor. E é isso. Tchau, garerinha. Tchau, garerinha. Tchau, garerinha. Tchau, garerinha. Tchau, garerinha. Tchau, garerinha.